O ministro das Comunicações foi ao Rio de Janeiro conhecer uma ação social que leva a internet móvel para regiões de alta vulnerabilidade. O projeto é localizado na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré. A visita de Juscelino Filho faz parte do esforço do Ministério das Comunicações de impulsionar a política de inclusão digital e foi marcada pela doação de computadores recondicionados. Na sede do Afro Reggae, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, visitou o espaço onde funciona o Afro Games, projeto desenvolvido pela ONG, que oferece aulas de programação, inglês e dá suporte à formação de atletas, profissionais de videogame. Juscelino Filho também visitou um dos pontos de conexão à internet montado por uma multinacional que fechou parceria com a ONG. A empresa utiliza imóveis da comunidade como base para a instalação de antenas de internet. Uma delas é esta clínica dentária. Então a ideia é a gente afetar grupos periféricos minorizados, pessoas da comunidade LGBT. Então a ideia é a gente trazer essa capacitação através da grande tecnologia e através dessas nuances do direito à cidade que estão alcançando as periferias cariocas. O Ministério das Comunicações liberou recentemente mais de um bilhão de reais para iniciativas sociais que ofereçam banda larga em escolas e locais afastados e de difícil acesso, como favelas e áreas rurais. Apoiar projetos em comunidades, projetos em favelas, para que a gente possa estar levando justamente mais inclusão digital e superando todos esses desafios que essas comunidades têm imposto a todos nós do setor. O Ministério das Comunicações entregou à Prefeitura do Rio 100 computadores que foram instalados em seis escolas e associações de moradores aqui do Complexo da Maré, na zona norte da cidade. A iniciativa faz parte do programa Computadores para Inclusão. Para conseguir formar os nossos jovens, a nossa criançada, para as demandas que o século XXI tanto pede. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL